Questãozinha de magnetismo da prova Enem 2023, falando o seguinte, olha... O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito joule. A corrente elétrica mencionada é induzida por qual processo? O aluno que estudou eletromagnetismo lembra que o último capítulo do eletromagnetismo é aquele que fala sobre lei de Lenz, lei de Faraday, indução eletromagnética. Então você sabe que quando você aproxima esse imã de uma argola metálica, de alumínio, você vai ter um aumento do fluxo e de acordo com a lei de Lenz vai ter que aparecer um B' contra esse B. Só pode ter sido causado por um I'. É essa corrente induzida que ele está se referindo na questão. Então, quando eu estou orientando os meus alunos para o Enem, eu sempre digo para eles, pessoal, vai cair esse tipo de questão por indução. E ele vai perguntar duas coisas. Primeiro, tem a ver com campo elétrico ou campo magnético? E segundo, tem a ver com campo constante ou variável? Professor, como é que eu vou saber a diferença entre indução eletromagnética e indução eletrostática? A indução eletrostática é aquela que você aprende em fevereiro. E a indução eletromagnética é a que você aprende em outubro. Não deixa de ser verdade, né? A indução eletrostática tem a ver com campo elétrico. Ah, você vai pegar um bastão, vai aproximar o bastão de uma esfera, aí vai aparecer a carga de indução... Ali é a indução eletrostática, tem a ver com campo elétrico. Essa daqui é a indução eletromagnética, tem a ver com campo magnético. Então, moral da história, quando cair esse tipo de questão no Enem, a pergunta é, tem a ver com qual campo? Elétrico ou magnético? Tem a ver com magnético. Por quê? Porque é a matéria que você estuda no final do ano. E esse campo magnético tem que ser constante ou variável? Se ele for constante, não vai ter variação do fluxo, não vai ter efeito induzido. Então, tem que ser um campo magnético e tem que ser variável. Então, essa questãozinha aí já era carta marcada, um aluno bem preparado já sabia que ele iria perguntar isso, porque eu falei isso para todos os meus alunos, né? Então, se você gostou dessa explicação, deixe um like, deixe um joinha e marca comigo a resposta correta para essa questãozinha. Campo magnético variável, letra D. Valeu! Tchau, tchau, tchau.